Agora eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o presidente do Conselho Municipal dos Negros de Três Lagoas, professor José Bento de Arruda, acompanhado aí do ex-vereador Cláudio César, que é membro também do Conselho e representante do Rotary no Conselho. Eles são os fundadores do Bloco Pagodeiro Somos Nós também. E é justamente sobre o Carnaval que nós vamos conversar com eles, né? Até porque esse final de semana tem evento, o Bloco Pagodeiro Somos Nós vai participar do Carnaval e a gente vai falar um pouquinho mais da importância desta festa para a cultura popular brasileira. Bom dia, professor Bento, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Primeiro, agradecer ao espaço do Grupo RCN, concedido a nós, do Conselho Municipal dos Direitos do Negro de Três Lagoas. Esta vinda nossa, ela tem um propósito, de divulgar a cultura carnavalística para todos os munícipes de Três Lagoas. uma ação do Conselho Municipal para retomar, vamos dizer, não resgatar que nós não perdemos, mas retomar, reviver essa cultura carnavalística que em Três Lagoas, por alguns tempos, ficou adormecido por N fatores. Ultimamente, pela questão do Covid-19, e nós temos que entender isso porque nós temos que primeiro, Ana, eu entendo, primar pela nossa saúde e depois fazer o nosso lazer. Então, como na questão da Covid-19, hoje já temos uma situação um pouco mais controlada, a cultura carnavalística em todo o Brasil está retomando. E Três Lagoas não é diferente. O Poder Público Municipal, entendendo esse clamor dessa comunidade carnavalesca de Três Lagoas, está retomando com os bailes de carnaval. Vai começar no sábado, de sábado, domingo e segunda. São três dias, oferecido de forma gratuita. E aí queremos agradecer à administração pública, ao prefeito Ângelo Guerreiro, por ter essa sensibilidade. E o Conselho está percorrendo e conversando, levando a mensagem à sociedade do direito carnavalesco. E principalmente no Brasil, essa questão do carnaval já associa diretamente aos pretos, aos negros que sejam, né? E não é uma questão imprópria. Mas só que nós queremos desmistificar um pouco essa questão do carnaval, que é do preto. Não, o carnaval é de todos. Até porque no Brasil, quem trouxe o carnaval para o Brasil foram os colonizadores portugueses, e não os negros. O que os negros fizeram? Colocaram o ritmo africano no carnaval. E se apropriaram dessa festa. Então, é uma festa popular de todos. Lógico que tem aqueles que não gostam e não concordam, mas respeita-se. Agora, uma sociedade democrática e plural, como é a sociedade brasileira, o direito à diversão, o direito ao lazer é de todos, né? Então, isso é muito importante, até porque gera renda, né? Além de você dar o lazer, incentivar a cultura das pessoas, você gera renda econômica para o município. Nós queremos transformar Três Lagoas num polo carnavalístico aqui dessa região. Três Lagoas já é polo industrial, já é polo... Já está virando polo turístico, já está bem encaminhado para tudo isso. E nós queremos também que Três Lagoas vire um polo cultural. E dentro dessa cultura, que o carnaval esteja inserido nesse contexto. Pois é, aqui ainda não tem muito essa cultura, essa tradição, como a gente vê, por exemplo, Corumbá, você era inclusive da região de Corumbá, conhece bem. Eu sei. Capital, Campo Grande, tem o desfile das escolas de samba, aqui ainda não tem. Se resgatou na época com a retomada das escolas, na época o professor Tó, tinha o... Anose. A professora Anose, que até hoje tem, eu esqueci o nome daquele senhor que ficava lá no Mercadão, que foi um dos fundadores da escola, não me lembro o nome dele agora, na época. E aí ficou muito tempo sem, depois na gestão da Simone, voltou, né? Então, assim, não tem tanta essa tradição, mas aos poucos a gente vê que tem aqueles grupos, aquelas pessoas como o senhor, Anose, que não deixa essa cultura morrer, né? Que não perde aquela identidade. Perfeito. Esse ano, nós vamos ter o baile popular, né? O carnaval popular lá na área da Nobe. Para o próximo ano, a intenção nossa é já desfilar com duas ou três escolas de samba. Vamos trabalhar e organizar durante 2023 para em 2024 acontecer. Outra questão que nós queremos trazer para Três Lagoas e que traz muito turista são os blocos carnavalescos de rua. O São Paulo, ele não tinha tradição de bloco carnavalesco, a capital paulista. E hoje são centenas de blocos carnavalescos, pessoas que saem. Tem pessoas saindo do Nordeste para ir fazer carnaval em São Paulo e de outras regiões do Brasil. Então, em um curto espaço de tempo, a capital paulista, ela inseriu a questão do bloco. Porque o bloco, ele traz muitos recursos para a cidade. E aqui, então, esse ano, o Pagodeiros Somos Nós está se apresentando novamente. Nós vamos estar nas noites de carnaval, em especial no dia 20, na festa popular, onde a nossa bateria fará uma apresentação antes do início da banda oficial que estará tocando no Carnaval Três Lagoas. E no dia 21, Ana, nós faremos um evento fechado na Vila Vicentina, a partir das 19 horas. Fechado no sentido de que é um ambiente protegido. Mas ele é totalmente gratuito. Ninguém paga nada. Não precisa comprar abadá para entrar. Lógico, fizemos camiseta para as pessoas mais próximas do bloco, que elas compraram. Mas você não tendo a camiseta, você está convidado da mesma forma para curtir a última noite. Porque no dia 21, a prefeitura não fará o baile. Não fará a festa de carnaval à noite. Então, pagodeiros somos nós, ficou responsável pela essa última noite na Vila Vicentina. Bom, vou conversar aqui também com o Claudio César, ex-vereador de Três Lagoas, membro do conselho também, né, Claudio? Um dos fundadores aí do bloco também. Para você, como que você analisa essa cultura carnavalesca, esse resgate que vocês fazem aí do carnaval? Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos os ouvintes do RCN Notícias. E muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nessa casa, que leva tanta notícia boa para a população não só de Três Lagoas, como da nossa região. E parabéns a você. Ontem nós tivemos, aliás, essa semana foi uma semana muito importante para nós, né? Dia 13 foi o dia internacional do rádio, né? E nós que somos de rádio, agora de TV, o rádio está na TV. As pessoas falavam assim, o rádio vai acabar, nós fomos para a TV, né? Viramos celebridade, né? E também ontem é o dia do repórter. Então eu quero te parabenizar a você e a todos aqui do RCN, do grupo RCN, por esse trabalho maravilhoso que vocês fazem. Obrigada. Para mim é uma alegria e uma satisfação estar fazendo parte desse processo já desde 2006, na fundação do bloco. E as coisas foram caminhando, né? Hoje o Conselho Municipal do Negro é um conselho ativo, se reúne, tem inclusive várias pautas para você discutir com o conselho, porque durante o ano nós temos uma, já escalado, né? Os nossos eventos, aquilo que vai acontecer, né? Do ponto de vista dos direitos dos negros, das pessoas pretas, né? As pessoas que discutem e debatem esse assunto, resgatar aquilo que nunca nos deram, né? E nós vamos conquistando as duras penas, né? E ainda há aqueles que, de repente, acham que nós não temos direito nenhum, né? E um dos nossos direitos é o carnaval. Como diz o presidente aqui, o professor José Bento de Arruda, o carnaval não nasceu no Brasil. O carnaval, ele existe desde lá dos tempos remotos, já há muitos e muitos anos, né? Aí ele foi, saiu do Oriente Médio, ali onde o mundo começou, foi para a Europa, aí chegou no Brasil através dos portugueses e os negros trouxeram a alegria, o gingado, tá certo? Trouxeram o samba-enredo, a letra, né? Colocada no carnaval. Inclusive, quero parabenizar aqui o Gersino, mais conhecido como o Negro Caçapava, que escreveu uma letra do nosso samba-enredo deste ano, que é uma maravilha. Então, você vê que nós contribuímos, né? O povo preto, o povo negro, ele contribui para a grandeza do Brasil e do mundo, né? E o carnaval é mais um desses eventos que nós contribuímos, né? E, inclusive, o carnaval, ele é o espaço democrático, onde pessoas abastadas ou não participam de igual modo, sem nenhuma discriminação, sem nenhum tipo de preconceito. É o momento da pessoa que não tem muito recurso financeiro, vive uma vida modesta, de brilhar, de ser rei, de ser rainha, né? De mostrar a sua capacidade, de mostrar para a sociedade que ele também existe, de que ele também pode contribuir e contribui para a grandeza da nossa cidade. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Nossa cidade, ela nasceu antes de 1910, né? Já tinha aqui um destacamento, e veio a ferrovia. Aí nasceu a nossa cidade, nasceu Tras Lagoas. Quem é que veio para cá? Os negros, para trabalhar, para começar as grandezas da nossa cidade, que combinou com o momento que nós estamos hoje. Nós temos três ciclos de desenvolvimento de Tras Lagoas. Com a vinda da ferrovia, os negros vieram. Com a construção da nossa barragem, os negros estavam aqui. E agora com a nossa industrialização, os negros também estão aqui. Então nós temos uma participação fundamental na riqueza de Tras Lagoas, no crescimento da nossa cidade, no desenvolvimento da nossa cidade. E quando nós falamos de desenvolvimento, é porque desenvolve todos os setores. Crescer, você cresce. Uma bexiga cresce, daqui a pouco ela infla e de repente ela estoura. Agora o desenvolvimento, não. O desenvolvimento acontece em todas as áreas, em todos os momentos. Quer seja na cultura, na educação, na saúde, no conhecimento, enfim, em todas as áreas. E é o que está acontecendo com Tras Lagoas. Então eu agradeço muito esse espaço e esse grupo muito importante para o Mato Grosso do Sul nos dá, para nós discutirmos. O carnaval não é sinônimo de libertinagem, de violência, de falta de respeito. Pelo contrário, o carnaval é feito pelas famílias, pelas comunidades. Então, portanto, é um evento de muito respeito. Agora, tem aqueles que aproveitam, como aproveitam de outras situações, para fazer o vandalismo, para fazer as coisas erradas. As pessoas, os carnavalescos, as pessoas que gostam de carnaval, são pessoas sérias e pessoas de família. Nós, por exemplo, do Bloco Pago Deus Somos Dóis, não admitimos nenhum tipo de violência, de preconceito, de falta de respeito com o cidadão ou com a cidadã. Em nenhum momento nós estamos aqui, é justamente para trazer alegria e manter e melhorar, crescer ainda mais a cultura carnavalesca na nossa cidade. Já tem tantas outras culturas maravilhosas, nós queremos que essa também se insira cada vez mais no nosso contexto. Pois é, e isso é muito importante que o Claudio disse, o que o senhor colocou também, né, professor? Às vezes tem aqueles que gostam, aqueles que não gostam, mas é importante as pessoas respeitarem a cultura de cada um, o gosto de cada um. Isso faz parte desse processo democrático que a gente luta tanto, que é tão importante para a nossa sociedade. Quando o Claudio coloca aí da importância do carnaval, das famílias que participam, na verdade tem uma história por trás desses enredos, conta a história de algo que às vezes quem não conhece, quem não tem muito conhecimento, não sabe, acha que é só uma música a mais, mas não é, tem todo um contexto por trás disso, né? Perfeitamente, Ana, concordo com você, em todos os seus pontos, entendeu? O carnaval, como o Claudio bem frisou, na época antiga, Por quê? Porque o povo, ele vive no imaginário também, ele tem um imaginário. Então, na época dos reis, dos reinados, quem que não queria ser rei? Todo mundo. Então, essa data do carnaval, era o momento que o cara se vestia de rei, se apropriava do reinado. E o rei vestia-se de plebeu, tanto é que tem a cultura do rei Momo, onde o prefeito, em muitas cidades, entrega a chave da cidade para o rei Momo, para o rei Momo. Então, é nesse imaginário popular que se organizou o processo do carnaval. E no Brasil, incutiu-se nessa organização a questão de levar mensagens. Joãozinho Trinta foi um dos maiores contadores e redatores e apresentadores de mensagens sociais com os enredos da Beija-Flor de Nilópolis. E hoje ainda acontece. Por exemplo, a Grande Rio, ela está fazendo uma homenagem a uma figura do samba brasileiro, que é o Zeca Pagodinho. Então, cada escola, ela se apresenta. Nós, em 2006, apresentamos uma homenagem aqui, o Bloco Pagodeiro Somos Nós, aos antigos sambistas, Pé de Pato, Taia, entendeu? Grandes sambistas que vieram com suas famílias para Três Lagoas. Então, o carnaval, ele leva, como você bem disse, uma mensagem, ou seja, de homenagem, ou seja, de clamor, alguma mensagem... Um protesto. Um protesto. Temos contemporâneos. Entendeu? Então, esse mundo da contemporaneidade, ele não permite essas divisões de cultura. Nós temos, e nós que somos educadores, e trabalhamos isso na sala de aula, que nós temos que conviver mais do que nunca com a multiculturalidade. Nós estamos conversando aqui, mas o mundo pode estar nos assistindo em qualquer lugar do mundo agora. Então, como que você não vai ter relação reconhecer a cultura do outro? Muitas vezes, eu não preciso viver a cultura do outro, mas eu tenho que reconhecê-la para respeitá-la. Exatamente. O respeito é fundamental em tudo, né, professor? Perfeito. E falando das escolas de São, professor, a gente sabe que as escolas estão impossibilitadas de receber recursos públicos, e sem recursos públicos, a gente sabe que é difícil você colocar uma escola na avenida. Como que vocês pretendem trabalhar com isso para colocar as escolas, por exemplo, para o ano que vem na avenida? Logo, terminando esse período carnavalesco deste ano de 2023, agora em fevereiro, em março, já queremos reunir, chamar no Conselho todos os representantes, aqueles que querem, né, colocar as suas escolas de samba ou blocos na avenida para começarmos uma programação, porque nós queremos também que essa cultura de financiamento não fique só a cargo do poder público, mas também que essas organizações, essas instituições possam começar a trabalhar financiamentos próprios durante o ano. Pagodeiros somos nós, em toda a nossa história que nós atuamos, e este ano também, nós não fomos buscar financiamento público, nós fomos buscar parceiros. Agora, para você buscar parceiro, você tem que dar um retorno ao seu parceiro, né? Então, você tem que estar organizado. Perfeito? Então, nós queremos buscar esse debate, fazer audiências públicas na Câmara, né, para ver como que será essa organização, para não ficarmos dependentes totalmente do poder público. O poder público, ele tem que cumprir a sua parte, mas nós temos que também organizarmos a nossa. Por isso, nós vamos iniciar em março essa discussão do Carnaval 2024. Maravilha, meninos. Eu quero agradecer a presença de vocês. É sempre muito bom recebê-los aqui. A gente sabe que vocês têm um conhecimento, né, principalmente dessa área, uma cultura vasta para falar sobre o Carnaval, enfim, para falar sobre os direitos dos negros e assim por diante. Na próxima ocasião, a gente volta aqui para falar sobre o Conselho do Negro, né, das ações que vocês têm feito em Três Lagos. Só quero deixar mais uma vez o convite, então, né, professor? Para quem quiser participar do Carnaval junto com vocês, o Bloco Pagodeiro Somos Nós vai estar na NOB e também vai ter realizado... Dia 21. Dia 21, grande evento na Vila Vicentina, onde a partir das 19 horas a entrada é gratuita. Você não paga nada para entrar. Vai pagar apenas a sua consumação, o que você quiser consumir no local, mas a entrada é gratuita. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, Ana. Obrigada, Cláudia. Ana, muito obrigado pelo espaço que você nos concede aqui. E lembrando que nós vamos estar também lá na NOB, no dia 20, onde os blocos vão fazer a sua apresentação e nós estaremos lá também. Nas três noites também. E provavelmente no sábado à noite também estaremos lá, nesse brilhante evento que a Prefeitura Municipal faz a sua parte, né? leva ali aquele local, estabeleceu ali sim todo um aparato para receber os filiões, né? Aqueles que querem brincar o carnaval de rua. Então, a Prefeitura estabelece a sua parte. Agora, nós, os carnavalescos, nós que gostamos de carnaval, precisamos nos organizar, tanto em blocos como em escolas de samba. Lembrando que nós chegamos até em 3 de agosto, tivemos quatro escolas e tinha ainda a intenção de criar mais uma, cinco, né? Então, quem gosta desse evento, do carnaval, precisa se organizar durante o ano. E nós do Conselho estamos lá. Todas as pessoas que queiram participar das nossas reuniões, bater um papo, saber o que nós estamos fazendo, nós nos reunimos na Casa do Conselho, que é ali, na Iomano Soares, né? Bem, quase em frente, ali aonde era a Secretaria de Infraestrutura. Ao lado do antigo prédio da Prefeitura Municipal. Nós nos reunimos ali. Não só nós, como todos os conselhos, né? Lá é a Casa do Conselho. Nós nos reunimos todo mês, numa quinta-feira à tarde. Então, todos estão convidados para participar e debater esse grande assunto aí, que é o Conselho Municipal do Direito do Negro. Tá certo. Obrigada, Cláudia. Obrigada, professor Zé Bento.